As florestas no Brasil, por exemplo, estão desmoronando e muito mais gás carbônico está sendo emitido do que nos Estados Unidos. E nada está sendo feito pelos Estados Unidos. Nós precisaríamos, por exemplo, no meu governo, enfrentar 200 milhões de dólares e dizer, parem de destruir a floresta, senão você então vai enfrentar consequências econômicas significativas. Ele tem que tomar cuidado da sua riqueza, porque está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos. Não é só de riquezas minerais, biodiversidade, campos agricultáveis. Não é só de riquezas minerais. Não é só de riquezas minerais.